Fala galera, tudo bem? Aqui estou falando que é o Neto, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futsal durante 16 anos, que atua em várias equipes da Liga Nacional. Passando aqui para dizer que estou acompanhando a Liga Futsal 2018, desejar muita sorte a todas as equipes aí, que possa ser um campeonato muito bonito e que quem ganhe sejam só os amantes do esporte. Beleza galera? Contando um pouquinho da minha história, foram 11 ligas nacionais disputadas, foram 7 finais e a oportunidade de vencer essa competição por 3 vezes. Individualmente fui eleito 3 vezes, melhor fixo da Liga Nacional, fui eleito na Atleta Revelação lá atrás em 2002. Então é dizer que esse campeonato é muito bonito, que ele é muito forte e que todas as equipes possam fazer o seu melhor para que possa engrandecer esse lindo esporte. Um abraço para todos aí!